Toda vez que eu olho... Eles são famosos por sua arte, seus dons, mas às vezes também pelos escândalos e polêmicas. Entre elas está a falta de pagamento da pensão alimentícia. Recentemente o cantor de rap, Marcelo Falcão, chegou a ter a prisão domiciliar decretada por não pagar a pensão de uma filha de 22 anos de idade. O valor ultrapassa os 80 mil reais. Há poucos dias, o pedido de prisão foi revogado pela justiça. O cantor justificou o fim da banda do qual fazia parte, o Rapa, e a pandemia para o possível declínio de sua carreira profissional. Ele ainda alegou ter alcançado a falência com o fim dos shows. Durante a pandemia, muitos artistas tiveram os contratos suspensos ou até ficaram desempregados. Cantores deixaram de fazer shows. Realidade vivida também por muitos anônimos que viram sua renda despencar ou até zerar. Mas e aí, como fica a situação perante a justiça se não existe dinheiro suficiente para arcar com a pensão já estipulada? O pai hoje, que não consegue pagar a pensão, ele tem que agir. Ele precisa comunicar à justiça e entrar com a revisão da pensão. Demonstrar para o juiz os motivos que a renda dele foi atacada, como que é a real situação e dentro disso é calculado um novo valor adequando com a realidade desse pai. Quem também está na mira da justiça é o ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho. A novela com a ex-noiva se arrasta desde 2019. No ano passado, o trâmite da pensão provisória de alimentos previa o valor mensal de R$ 100 mil. A ex-noiva alega que teve uma união estável com o Ronaldinho durante seis anos e, por isso, o pedido da quantia. Caso não cumpra a decisão, o ex-jogador pode ter os bens penhorados ou ser preso. Os três últimos meses a gente cobra sobre o rito da prisão, ou paga ou é preso, e os demais a gente cobra somente para satisfazer a dívida. Então, é três meses anteriores a gente pede a prisão do devedor da pensão. Em 2017, o ator Dado Dolabella foi preso no Rio de Janeiro por não pagar mais de R$ 190 mil em pensão atrasada. Antes disso, em 2009, o ex-jogador e hoje senador Romário também passou uma noite detido pela falta de pagamento da pensão de dois filhos. O montante era de R$ 89 mil. O advogado especialista em direito da família explica que a pensão é calculada principalmente em cima da necessidade da criança e da condição do pai. E com os atrasos, o valor pode ficar ainda maior. Ele ainda orienta que o mais recomendável é sempre ter tudo documentado. A gente luta aqui avisando todas as mamães, os papais, para não caírem no acordo de boca, que é o acordo que você combina ali e deixa por si só. Mas tem a possibilidade de fazer o acordo judicial, que nada mais é do que, quando você entra com a ação na justiça, quem escolhe, quem vai decidir as coisas é o juiz. Você, a mãe e o pai pode fazer isso, pode decidir, colocar no papel, entregar na mão de um advogado e ele vai alinhar, vai mostrar para o juiz, vai passar pelo crivo do Ministério Público e vai fazer o acordo bonitinho como tem que ser.